Turma, continuando aqui os frangos, tá? Vamos medir alguns aqui só para vocês terem uma ideia. Esse aqui, ó, vai falar, Eric. Esse frango aqui é bola, ó, bico grosso, barbela do boi descendo, empenação boa, asa encaixada. Aqui, ó, esse aqui, ó, nada, nada, pesa amarelo. Esse frango muito firme, esse frango aqui está em desenvolvimento. Esse frango aqui, salvo engano, ele é final de dezembro, de janeiro. Então é frango que vai fazer seis meses ainda. Então vamos ver quanto esse frango está dando aqui. É frango em pleno desenvolvimento. Olha só, 1 metro e 10, tranquilo, olha só, tá vendo? Também sem esgoelar, é medida tranquila. Porque para esgoelar, mais dois centímetros aí deve conseguir tranquilo. A gente não vai esgoelar não. Os frangos viajaram hoje. É. Olha que bola mais bem feita. A bola dele é perfeita. Olha, dois dedos de cabeça já, franguinho. É isso aí, vamos medir mais.